Estou aqui na antena de TV, o Chaparias da Antena, ao longe, em Brasília. Hoje é dia 13 de agosto de 2017. Hoje é domingo, então tá bem cheio de gente. Muito bonito, o Chaparias da Cidade. Agora acabaram de ligar o Chaparias, ali diz, eu amo o Brasil. Aqui muito bonito, fazendo a volta aqui, a gente vê. Aqui é a antena de TV, tem um pouco de artesanato. Aqui tá contra o som, não vai ficar muito bem. Legal, ó. Lá ao longe, a gente pode ver o estádio Mané Garrinche. Ali a zona hotelera norte, eu tô desse lado, na zona norte. Muito legal. É isso. Agora eu vou continuar meu passeio por Brasília. Obrigado. Obrigado.